Olá pessoal, hoje vamos testar o GData Internet Security 2011. Já fiz a instalação prévia deste software, foram mantidas as configurações padrão. É um antivírus e dispõe também de um firewall e proteção de e-mail. Está tudo habilitado, vamos atualizar a base de dados. Tudo está atualizado. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Estes três serviços pertencem ao GData. Em torno de 36 a 37 MB. Um consumo baixo para uma suite de segurança. Separei uma lista de 10 links nocivos recentes. E vamos aos testes. Este primeiro está fora do ar. Vamos pegar um dos backups. Esse já foi bloqueado pelo GData. Este também bloqueado pelo GData. Vamos verificar o 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 GData. Este foi bloqueado pelo engine B, que equivale ao Avast. O engine A equivale ao Bitdefender e o engine B ao Avast. Este foi bloqueado pelo engine A, Bitdefender, parte do GData. O GData está analisando o download, vamos aguardar. Este é um download mais longo. Vamos acessar outro link, que foi bloqueado pelo GData. Este também foi bloqueado. Vamos agora aguardar o término deste download desta análise. E foi detectado. Tanto pelo engine A quanto pelo mecanismo B, pelos dois antivírus. Vamos para o oitavo link. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem resposta até o momento do GData. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. travado, vou desbloqueá-lo e retorno em seguida. Desbloqueio o computador e vamos dar continuidade ao nosso teste com o nono link, bloqueado pelo GData. Este último está fora do ar. Acredito que não. É um RUG Software. É um falso Drive Sentry, que se chama Sentry 3.0. 0, beta 9, setup. E que não foi detectado pelo GData. Vou agora fazer o escaneamento com o GData e volto ao final com os resultados. Ao final do processo de escaneamento do GData, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e retorno com Malwarebytes. Na verificação do Malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora instalar e passar o Hitman Pro e retorno com os resultados. Ao final da verificação do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora instalar o Norton Power Eraser e retorno com os resultados. Ao final da verificação do Norton Power Eraser, foi encontrado extra entrada do Sentry 3.0, que é um RUG Software, que não foi percebido pelo GData. Bem, o GData Internet Security 2011 utiliza menos recursos de memória do que a versão anterior, 2010. Dos 10 links testados, apenas falhou em um deles, em que permitiu a instalação deste arquivo, deste programa nocivo. Um ótimo desempenho para uma suite de segurança. Bem, era isso por hoje. Deixe seus comentários, sugestões e visite meu blog, seumicroseguro.com Até a próxima!